Agora, o Major Cruvinel vai trazer informação de um outro caso também, que um homem foi preso suspeito de comercializar a revólver de forma irregular. Como é que foi esse caso, Major? Isso foi ontem no final da tarde, em Aparecida de Goiânia, onde recebemos a denúncia de que um cidadão estava vendendo uma arma de fogo. Diante dessa informação, a equipe de giro deslocou no local, conseguiu localizar. O rapaz tinha 17 anos, ele era menor de idade, ele tentou fugir da equipe de giro, correu para dentro de uma casa, escondeu debaixo de uma cama, mas ele foi localizado e foi preso, foi detido. E essa arma, ele estava aguardando para entregar para um criminoso conhecido, que ia comprar essa arma, um traficante da região bem conhecido. Porém, esse traficante ainda não foi localizado para que a gente consiga realizar a abordagem do mesmo também. Agora, é um revólver que tem uma adaptação no cabo, né, Major? Isso, exatamente. Esse cabo aí é uma coronha alongada e passada uma fita em volta. Olha aí, né? Parabéns. Eu quero parabenizar, agradecer ao Major Claudemir Vieira Crovinel e toda a equipe do giro. Parabéns pelo trabalho. Leve um abraço para toda a equipe, Major. Muito obrigado, viu? Obrigado, Aloares. Obrigado a todos. O senhor lembra de coro o telefone, o WhatsApp, que as pessoas podem denunciar no giro? Está na tela, está na tela, está na tela, está na tela aqui. Isso, exatamente. Esse aí, ó. 981 90 49 14. Obrigado, Carolzinha. Esse aí é o telefone. Caral, maravilhosa, né? A Carol já colocou para a gente aí, ó, caso você tenha alguma denúncia, algum ponto de venda de drogas, sabe de alguma coisa errada, manda mensagem nesse WhatsApp, que é do giro, que é Grupo de Elite da Polícia Militar de Goiás. 9, 81 90 49 14. Tira a foto da tela para você ter esse telefone. Muito obrigado, Major. Parabéns pelo trabalho.